O Cineclube Cauim é uma ONG fundada em 1979. Desde sua criação, promove cidadania através da cultura e educação, em Ribeirão Preto e no estado de São Paulo, em mais de 25 cidades da região. O Cauim desenvolve o maior projeto de popularização de cinema do país, exibindo em sua sala sessões gratuitas. Milhões de pessoas já participaram das exibições de filmes, das palestras e dos eventos do Cauim. Aqui no Cineclube Cauim é uma sala de 800 lugares, é a maior tela de cinema do estado de São Paulo e a terceira maior do Brasil. Ela tem 6 metros de altura por 15 metros de comprimento. O sistema de projeção atual é o de 35 milímetros. Mas em breve, o Cauim contará com os novos equipamentos digitais de exibição. A sala possui ar-condicionado central e sistema de som Dolby, estéreo, som valve. Além da exibição de filmes, a sala também é utilizada pela comunidade para palestras e eventos. O projeto Ribeirão Vai ao Cinema vem sendo desenvolvido pelo Cauim há 13 anos. Seu objetivo é ampliar o conhecimento dos espectadores sobre o cinema, formar plateia e dar acesso à população a um produto cultural diferenciado. Além da exibição gratuita dos filmes, o projeto também disponibiliza os ônibus até o cinema, ida e volta. O Cineclube Cauim atende gratuitamente uma média de 400 mil pessoas por ano. São mais de 5 milhões de pessoas atendidas pelo projeto. Ajuda o Cineclube Cauim a manter vivo esse projeto. É só você contribuir no site do Catar. Apoie o nosso projeto. O povo pensa que só tem cinema no shopping, mas fora do shopping tem um. Eu acho que esse daqui, eu não sei, mas esse daqui pra mim eu acho que é o cinema mais barato do mundo. Eu acho que o mais barato que aqui não vai existir não. Eu acho que isso também vai existir não. Legenda Adriana Zanotto